Olá, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao canal AmboPlay. Seja algum falar sobre o fan level das backrooms, é um sistema que existe dentro das backrooms e não é aquilo que parece. Antes de te contar o que é o fan level, eu quero te falar que eu estou postando diariamente no TikTok arroba AmboPlay e também em um canal no YouTube chamado Sr. Medo, o link tá na descrição. É só você se inscrever, são pequenas corpipastas que aparecem lá. O fan level das backrooms é totalmente diferente de todos os outros. O fan level toma a aparência de um salão de festas de aniversário infantil, com mesas coloridas, o que parece ser bolo e morais pintados. O level fan é o principal habitat e principal base dos Perry Goers. Devido ao conhecimento avançado dos Perry Goers, no no clipping, a ponto de criar túneis quânticos para encontrar presas. Há um grande número de entradas e saídas no fan level e nunca se sabe se você entrou através de um no clipping ou de um ponto aleatório. Tem um relato que contam de uma garota que estava descendo em um toboágua e de repente parou em um fan level. O fan level é praticamente gigante, com mais de 120 milhas quadradas de espaço. Os foliões estão praticamente em todos os lugares do nível e podem ser encontrados de uma forma estranha. Se você acabar em um desses locais, tome cuidado. Sintonize o seu rádio na frequência 101.5 e um agente vai te ajudar. O fan level compartilha muitas semelhanças com o level 0, no entanto, há algumas coisas que precisam ser observadas. As falhas criadas pelos Perry Goers no túnel quântico criaram vazios. Ande com cuidado para evitar essas armadilhas. Barricadas podem bloquear o acesso de salas inteiras, criando áreas isoladas. A característica distinta deste lugar é a presença dessas criaturas. Os Perry Goers estão vinculados a um party host. Isso geralmente é a taxa de 200 pessoas por lá. O anfitrião tem a capacidade de assumir o controle de todos eles como uma mente coletiva e o informá-los telepaticamente. Assim, ao menos que você esteja planejando destruir todos os anfitriões e a folia, se você for visto por eles, significa que a sua existência será eliminada. Esconder-se sob as mesas do level fan é a melhor opção. Usar algum item de projétil silencioso, um arco composto, é uma grande opção. Você precisa entender o seguinte, toda aquela comida, toda aquela bebida que você vai encontrar sob mesas, não são feitas para seres humanos. Muito pelo contrário, são feitas de seres humanos. Se você estiver em algum lugar e lá for um ninho de criaturas, tente usar algum explosivo. Não seja visto. Se você ouvir uma canção de Ninar, isso significa que você foi visto e os foliões estão caçando. Lembra que é um fan level? Um level engraçado? Então, ele é engraçado para aqueles que vão te caçar. E se você for visto, não importa, você irá ser eliminado. Se você tiver que lutar para sobreviver, eu já te adianto, você não irá sobreviver. Essas criaturas podem ser encontradas no level fan, mas estão escondidas também em alguns outros levels. E se você conseguir clipar para essa área, você tem que ficar 100% escondido. Você não pode chamar atenção, fazer barulho, fazer gracinha, piadas, nada. Ali, apenas há aparência bonita para enganar o ser humano que acredita que essas criaturas são criaturas amigáveis. Mas elas não são. E nos níveis mais rígidos, você consegue encontrar os anfitriões. O anfitrião manipula mentes. E ele as manipula, pois ele é fraco. Ele não consegue entrar em um combate. Se você elimina um anfitrião, você consegue sobreviver. Embora encontrar todas as saídas do level fan não seja viável, Os níveis que as pessoas acabaram depois de escapar este level foram relatados. Nível 0, nível 1, nível 3, nível 11. Apenas 47 pessoas sobreviveram ao level fan. A comida no level fan não é comestível. Lembre-se sempre disso. As pessoas que escaparam do level fan não conversam sobre ele. Não trocam nenhum tipo de informação. Então eu já te digo. Se você ouviu alguma informação sobre como escapar, é mentira. São os próprios mentalizadores te passando uma informação errada para você acreditar, cair no golpe deles e ser eliminado. Uma coisa que você precisa descobrir sobre as backrooms, você precisa ter o conhecimento e sabedoria, é que não importa o que você ouve. Muitas coisas são feitas somente para te enganar. Quem sobrevive às backrooms, é hipótese nenhuma, nenhuma, conta a verdade sobre tudo que aconteceu. E você quer saber o porquê? Porque aqueles que sobrevivem às backrooms estão sendo totalmente analisados por aqueles que sobreviveram. Como assim? Você deve estar se perguntando. Aquele que sobrevive, ele fica em uma espécie de observação. Existe um grupo que observa os sobreviventes. E esse grupo não deixa em hipótese nenhuma informações verdadeiras passarem. E sabe o porquê? Porque o que dá a energia para o fan level são as pessoas que são eliminadas. O que alimenta essas criaturas é isso. E vocês precisam entender uma coisa. um ponto principal. Um ponto principal sobre os sobreviventes. Eles devem algo para backrooms. Não sei te falar o que é. Nunca foi revelado. Mas você precisa entender que se você cai em um fan level as suas chances de sair são pouquíssimas. Dizem que anualmente mais de 50 mil pessoas param no fan level. E dessas 50 mil pessoas menos de 0,5% sobrevivem. É pesado, né? É complicado ouvir isso. Principalmente quando você pensa que a qualquer momento sem nenhuma explicação racional você pode ser o próximo. Por isso eu te digo cuidado boa sorte e tome muita cautela nos lugares em que você anda. Tenha uma ótima noite. Minha criança.